Giro de estoque, também conhecido como Stockton Ratio, é um indicador que mede quantas vezes o item girou no estoque, ou seja, entrou e saiu do estoque nos últimos 12 meses. Ele pode ser calculado de duas formas, pelo volume em quantidade ou pelo valor monetário. Na primeira forma, você pega o volume vendido em quantidade dos últimos 12 meses e divide pelo volume médio de estoque em quantidade também dos últimos 12 meses, ou seja, o volume médio dos últimos 12 meses das posições de estoque de cada um desses 12 meses. E a segunda forma, você pega o custo do produto vendido em valor, custo total, somando os últimos 12 meses, sobre, dividido pelo custo médio de estoque em valor, também dos últimos 12 meses, ou seja, quanto custou em média a posição de estoque de cada mês dos últimos 12 meses. Quanto maior o giro de estoque, melhor para a empresa como um todo. Quanto menor o giro de estoque, mais dinheiro empatado, parado na empresa. As vantagens de se ter o maior giro de estoque são as mesmas que da cobertura. Então, quanto maior o giro de estoque, a tendência é que o produto não fique ultrapassado na prateleira, principalmente produtos perecíveis, itens com prazo de validade. E nos casos dos produtos de eletrônica, informática, o risco de extravio, ou até de superação por novos lançamentos. Não é necessário muito espaço para armazenamento. O custo de armazenamento é alto. Quanto maior o tamanho dos produtos que você vende, mais espaço precisa. E quando você tem um giro alto, você otimiza esse volume, reduzindo a utilização dos espaços. E você tem menos riscos de perdas. Em casos de sinistros, como incêndios ou roubos, o prejuízo é menor. Então, aqui no exercício, na primeira forma, eu tenho um relatório que mostra o volume vendido por mês e o volume de estoque apurado no final de cada mês dos meses de 2016 e de 2017. Aqui na coluna C, eu quero calcular o giro de estoque de cada um desses meses, a partir do décimo segundo mês que eu tenha um histórico de 12 meses anteriores. Então, aqui na célula G18, eu vou digitar igual, soma, função básica de soma. Vou selecionar aqui os últimos 12 meses, fecho parênteses, barra para dividir, média, e vou selecionar aqui os últimos 12 meses do estoque apurado em cada mês. Então, aqui eu estou dividindo o total do volume vendido em quantidade pela média total do volume encontrado no estoque nos últimos 12 meses. Divido e deu 5,8. Isso quer dizer que, em média, cada item que está no estoque girou 5,8 vezes, aproximadamente quase 6 vezes, no estoque nos últimos 12 meses. Vou copiar essa fórmula para baixo, colar especial fórmulas, e aqui eu vou descobrir o giro de estoque. Conforme eu fui colando para baixo, a fórmula foi acompanhando a colagem. Ok? E aqui eu descobri o giro de estoque de cada um dos meses. Aqui na segunda forma, é basicamente a mesma coisa, porém, ao invés de eu utilizar como base o volume em quantidade, eu vou utilizar como base o custo em valor monetário. Então, aqui na célula G18, eu também vou digitar igual, soma, abro parêntese, seleciono os últimos 12 meses, fecho parêntese, barra, média, abro parêntese, seleciono os últimos 12 meses do custo de estoque apurado, fecho parêntese e pronto. O resultado foi 5,91. Ou seja, isso quer dizer que, em média, cada item girou, entrou e saiu do estoque aproximadamente 6 vezes nos últimos 12 meses. Ok? Então, aqui eu copio essa fórmula para baixo, colo especial fórmulas, e assim eu descubro o giro de estoque de cada um dos meses. Nesse caso aqui, eu vejo que o giro de estoque vem diminuindo ao longo dos meses. E o último mês aqui, ele já baixou de quase 6 para quase 5. E isso é ruim, porque quanto menor o meu giro de estoque, mais dinheiro empatado eu tenho no estoque.